Da Vira Musical Da Vira Musical Uma parceria entre a Minarifa e a Rádio Gilão Da Vira Musical Um programa de Paula Ferro e Domingos Caetano Da Vira Musical Olá, boa tarde, cá estamos nós para mais uma famosa entrevista Fabulosa, Paula, como é que estás? Olha, bem disposta, agora com a presença do Luís ainda é muito melhor Exatamente, então vamos já tratar de falar sobre o Luís Paula, deixa para ti, faz lá a apresentação do nosso convidado É um Luís que toda a gente conhece em Da Vira Será quem? Luís Conceição Um pianista muito, muito importante Que começou logo com 5 anos A estudar música no Conservatório Regional do Algarve Concluiu, então, o curso geral de piano Mais tarde, a licenciatura em Ciências Musicais Na Universidade Nova de Lisboa Depois licenciou-se em piano na Universidade de Évora E começou, então, a ser professor Em diversos conservatórios do país Até, finalmente, juntamente com o Josué Nunes Ter criado a Academia de Música de Tavira Onde ele é vice-presidente E onde leciona piano Boa tarde, Luís Uma boa tarde a todos Boa tarde, Domingos Boa tarde, Paula Boa tarde a todo o auditório Bem, ele, paralelamente à parte da vida profissional como professor Tem sido Tem tido uma carreira como pianista Portanto, além de ter sido acompanhador Também tenho feito bastantes concertos a solo E também como compositor Mas seria interessante perceber como é que nós nos conhecemos Lembras-te, Luís? Eu acho que nós nos conhecemos no âmbito de um concerto Da música nas igrejas Onde tu apareceste lá para tirar fotos, foi isso? Foi algo mágico Ah, é? Geralmente Geralmente é assim Por acaso lembro-me perfeitamente desse momento Foi aqui na Irmida de Santa Ana Não, não Não foi? Não, não Foi na Misericórdia Na altura os concertos eram lá Eu vinha às terceiras escadas E começo a ouvir piano Porque foi na altura em que vocês começaram com a música nas igrejas Sim, sim, a música nas igrejas Então, eu já há uns tempos que não estava por Tavira E andava a fazer recolhas a bater chapas A fazer recolhas de fotografias E nisto ouço uma música interessantíssima Não era habitual isto em Tavira E entro pela igreja e fico fascinada com este rapaz a tocar Depois, no fim, fui ter com ele Foi, foi E a partir daí A partir daí nunca mais deixámos de contactar um com o outro Exatamente E temos trabalhado em vários projetos E temos vários projetos em vista E temos vários projetos em vista Olha, a última vez que Quando é preciso qualquer coisa com música ou isso Ligo para o Luís Olha no Clube Criativo da Virense Quando foi a nossa exposição Foste apresentar o teu álbum Sim, sim, o CD O último, sim E é giro porque tal como acontece com o Domingos Eu e o Luís não sabemos nada de um do outro Só sabemos em termos artísticos Portanto, a gente encontra-se no frio da chuva Mas quando nós estamos ligados pela arte Já é um casamento superior Ah, não tenhas dúvidas? Sim, sem dúvida E o que é certo é que existe aqui um companheirismo E uma confiança muito, muito grande Tal como com o Domingos Sim, vai surgindo, é bom porque as pessoas vão se conhecendo E é claro Então, Luís Vamos começar a falar da tua vida Portanto Eu falei aqui Isso é lá, Abela O que é que vais falar da minha vida? Pois eu só sei que és destas coisas Eu sei Diz-me uma coisa Tu, além deste percurso académico Que eu referi aqui Tu tens andado Tu não paras de aprender Tu continuas a estudar Continuas a Continuas a Enfumar-te? A música É uma daquelas artes Em primeiro lugar Pela sua subjetividade Pela sua complexidade É daquelas artes Que nós devemos trabalhar Devemos trabalhar sempre Não é? E nunca paramos de aprender Até ao fim da nossa vida E penso Quando chegamos ao fim da vida Continuamos a achar Que temos mais para aprender Ainda E enquanto continuarmos assim Sabemos sempre Que tudo o que vem Tudo o que vem à rede É para isto Estamos sempre a aprender Exatamente Claro E especialmente porque No meu caso Eu trabalho em âmbitos Tão diferentes da música Com géneros tão variados Com influências tão variadas Que evidentemente Se fosse apenas Num estilo musical Já seria um trabalho Para uma vida Em tantos estilos musicais Seria um trabalho Para muitas vidas Para muitas vidas Exatamente Ó Luís E diz-me uma coisa E quando é que tu começaste a compor? Pronto Eu Primeiramente A primeira vez que eu Compus alguma coisa Foi uma modificação De algo que já estava feito Tinha 14, 15 anos E comecei a modificar uma música Que era A banda sonora O genérico Do Ai agora não me lembro do nome Do fórum musical Que era um programa De RTP2 Programa de musicologia E tinha a entrada de metais Mais profissionais Mais profissional Há sempre há uma música Há sempre há uma coisa Que pode ser melhorada E evidentemente Que isso muitas vezes Cria algumas complicações Sim Há sempre ideias Que surgem Mas foi mais ou menos Por volta dos 18 a 19 anos Que eu comecei a compor De uma forma mais Esquemática Por assim dizer Então quer dizer Que já tens uma obra De composições Eu tenho cerca Na SPA Não estão todas registradas Mas tenho cerca 200 composições Mais ou menos Quer dizer Repartindo entre canções Música para orquestra Música para cinema Música para teatro Muita coisa Muita coisa Mas o instrumento Que tu normalmente Gostas mesmo de tocar É o piano Não é? Eu diria Eu diria mais Eu nunca toquei Outro instrumento Que não fosse O piano Até hoje O piano sempre foi A minha primeira escolha Sempre foi um instrumento Que eu escolhi E nunca E nunca fui Para outros instrumentos Nunca tentei aprender Se quer outros instrumentos Eu tenho a primeira imagem Que tenho da minha infância Está relacionada com a música Eu devia ter 4 anos Para aí É uma coisa estranha Normalmente nós não nos lembramos Dessas imagens Mas eu lembro-me Perfeitamente dessa Mas os meus pais Tinham uma televisão A preta e branca Uma gründica na sala E eu lembro-me Ver um pianista a tocar Num piano branco Portanto eu suponho Talvez fosse tipo Um Richard Clayderman Talvez Porque naquela altura Dava muito Um Richard Clayderman Ou uma coisa Balada para a Adolina Essas coisas todas E eu desde essa altura Que soube Que queria tocar piano E os meus pais E depois Quando foi para escolher O instrumento no conservatório Quando comecei Com cerca de 5 anos Escolhi o piano Depois com o advento Dos sintetizadores Tornou-se fácil Tocar todos os instrumentos Exatamente Quer dizer Toda esta história em ti Tu foste picado Por aquele vírus Que é Que já te não compreendo Que é a vontade De tocar E ser músico Isto é muito complicado Nasce dentro de vocês Sim Tal como as outras artes Exatamente Logo definido Eu nunca quis ter outra profissão Não que fosse relacionada Com a música Oh e devíamos fazer Um grupo das pessoas Que não queriam ter Outra profissão Além de música Mas ao longo da vida Tu foste sendo influenciado Aliás Todos nós somos sempre Em todas as artes Influenciados Tocados por outras pessoas Portanto As tuas influências É claro Ao longo deste teu percurso Foste influenciado Por outros músicos E quais foram as tuas Maiores influências Eu posso dizer Que tenho influências A todo o nível Porque eu acho Que isso é fundamental Para a criação Especialmente Quando se trabalha Em várias áreas criativas É necessário ouvir Muita música Muitos compositores De muitas influências Diferentes Eu posso dizer Que dentro da música erudita A minha grande referência É a Ana Sebastián Barre Mas eu penso Que todos os músicos eruditos Têm essa grande referência É É Depois Dentro da música erudita Também os compositores Do século XIX São aqueles que mais me encantam E pelos quais Sinto uma paixão maior Com um destaque especial Para o Frederico Chopin Eu chamo-lhe Frederico Chopin Com um destaque especial Porque foi O grande poeta do piano Aquele primeiro Compositor Que dedicou O integral da sua obra Acho que só três obras dele É que não são para piano solo E depois também Muita música do século XX Música contemporânea Também gosto imenso Depois dentro Influências São tantas influências Dentro da música portuguesa Tem muitas influências Há muitos artistas Que me influenciaram Nomeadamente o Jorge Palma Por causa da relação dele Também com o piano E naturalmente Existe uma conexão Muito forte Porque ele também tem estudos A nível de música clássica E a música dele Tem alto clássico Também Um equilíbrio Um equilíbrio Um pouco Algum método de equilíbrio Que Digamos que Onde se nota Essa influência O estrovante Para a grande banda Que nós tivemos Da década De 80 Mas também ouço Chutes e pontapés Ouço uma série Uma série de grupos Pianistas Mário Lajinha Bernardo Sassetti Sei lá São tantas influências Domingos e Paula Que eu não sei Para onde é que deveria começar Nem consigo salientar As mais importantes No fundo Tu és uma mente aberta Eu sou uma mente Completamente aberta Exatamente Não és Daquelas pessoas Que fixam num setor E ali ficam Não Isso é bom Isso faz de ti Um músico muito Eu sou Mas também porque Comecei por uma questão De opção própria Comecei a trabalhar Na música muito cedo Com 16 anos Por exemplo Já tocava no Porto Fino Que era um bar em Faro Lembras-te? Lembra-me perfeitamente Cheguei a tocar lá? Exato Já tocava piano lá Fui o pianista oficial Do Porto Fino Durante 3 anos Eras tu? Era eu Era eu O puto d'óculos Lembras-te? Valha-me Deus Estás a ver como as coisas Sabem Às vezes eu ia lá ver Pronto Nessa altura Ainda estava Muito influenciado Praticamente E tudo aquilo Que eu tocava Era escrito Em partitura Já tinha Evidentemente Alguns mecanismos De improvisação E de acompanhamento Mas era Era tudo ainda Muito rudimentar Olha Por falares nisso Vamos ouvir um tema Dos teus Pode ser? Força Força Ok Então lá vai Estou perdido Não sei o caminho E agora como vou voltar Ando tão esquecido O mapa é tão comprido Não me consigo orientar Há quem nasce com outra atitude Pois para mim isto é natural Eu bem tento seguir O meu rumo certinho Mas tudo me parece banal Estou perdido Não sei o caminho E agora como vou voltar Prometi a tanta gente Que lá estava E não tenho tempo De avisar Estou perdido Não sei o caminho E agora como vou voltar Prometi a tanta gente Que lá estava E não tenho tempo Vou falhar Às vezes tenho a sensação De não ter mais nada Para dizer E se por um instante Eu tiver razão A verdade ninguém vai saber Porque vivo na minha esfera E só assim consigo viver Faço malabarismos Para me encontrar Mas no fundo Quero me perder Estou perdido Não sei o caminho Mas agora não quero voltar Vou continuar o sonho Neste sítio estranho Sem ter pressa de acordar Estou perdido Estou perdido Não sei o caminho Mas agora não quero voltar Tenho luz à minha frente E toda essa gente Que espera por mim Pode aguardar Tenho luz à minha frente E toda essa gente Que espera por mim Pode aguardar Tenho luz à minha frente E toda essa gente Que espera por mim Pode aguardar E cá estamos nós Outra vez Depois deste tema Fantástico Muito obrigado Gostaste Paula Eu adorei Eu gosto das músicas Todas dele Luís foi fantástico Agora podíamos Estava aqui pensando Luís Tu também te dedicaste Ao ensino Exatamente como a Paula Disse ali na introdução Quando é que começaste A dar aulas? É a primeira recordação Que tenho Enquanto professor Foi no conservatório de Faro Tinha eu 18 anos Porque a minha professora Daniela Marinova Infelizmente faleceu muito nova Mas já no conservatório novo Ou no antigo? No conservatório novo já Já no conservatório novo E eu substituía Durante dois meses Porque era o aluno mais avançado Que ela tinha Foi a minha primeira Experiência pedagógica E gostei muito E desde lá para cá Continuei sempre a lecionar De uma forma oficial Só quando terminei A primeira licenciatura em música Em ciências musicais Comecei a lecionar Com cerca de 23 24 anos de idade Onde? Onde é que foi? Foi no conservatório Canto Firme de Tomar Foi o primeiro Conservatório nacional Onde eu lecionei O primeiro deles Depois passei por outros também Mas a minha experiência Como professor Sempre foi muito gratificante Porque eu gosto imenso de lecionar Pois dá uma sensação Especialmente quando se tem Bons alunos e motivados E dá uma sensação Portanto Pela tua personalidade Que tu és daqueles Que gosta de dar Aquilo que sabe Eu transmito Tudo aquilo que sei Procuro Procuro transmitir Aquilo que sei De uma forma transversal Tu fazes isso com o coração Faço Faço com o coração Mas também Mas também Mas também com o intelecto Porque as coisas Quando se leciona Música E tu sabes Que também lecionas E tens alunos É preciso ter um programa definido É preciso ter as ideias bem definidas E os objetivos Preparar muito bem Os conteúdos Mas sem dúvida Com o coração Ajuda muito E o aluno Tem que se identificar Com o professor E o professor Tem que se identificar Com o aluno Tem que haver ali Aquela transmissão De alunos Tem que haver Sempre que isto é Uma arte E a arte É muito difícil De ensinar O que nós damos É dicas E orientamos Eu costumo dizer Que somos mais orientadores Do que professores Sim Sim Há quem diga Que lecionar uma arte É só acordar Aquilo que existe Dentro do aluno Exatamente Nós vamos orientando De maneira que o aluno Não vá por caminhos errados Que é uma coisa diferente Normalmente Normalmente O que acontece Com outras disciplinas Mais científicas Exatamente É complicado Porque são coisas Mais definidas A arte é uma coisa Muito mais subjetiva Portanto Todos nós Já temos algo De artistas em nós Na minha opinião Ó Luís E agora Uma pergunta impertinente Porque eu também Já dei aulas Durante uma série de tempo Sim Mas gostava de ouvir A tua opinião O que é que tu achas Do ensino da música Em Portugal? O ensino O ensino da música Em Portugal Está de alguma forma Eu estou a falar Do ensino oficial Da música Sim O oficial Claro Dos ensinos Dos conservatórios Das academias A última reforma Do ensino Foi feita em 1973 Portanto Os programas Estão Na minha opinião Não estão Não estão bem Codenados Com a realidade Que vivemos atualmente Mas Gostava de realçar Que já existem Algumas escolas Já existe Uma autonomia pedagógica Muito grande E evidentemente Que está para breve Uma reforma Também dos programas Oficiais de música Que irão incluir Com certeza Outros géneros musicais Outras influências Outros compositores Que vão de encontro A aquilo Ao gosto Dos alunos Porque existe De facto Um hiato cultural Muito grande Entre aquilo Que se ensinava Em 73 E numa sociedade Completamente fechada Completamente fechada Exatamente E envolvidos 38 anos Praticamente É por isso Que há tanta escola Particular Que vai prejudicando O conservatório Porque os miúdos Às vezes Não querem ir Aprender aquelas coisas Como eles dizem No entanto O ensino do conservatório É super importante Mas se fosse mais abrangente Iriamos ter os conservatórios Recheados de gente Mas está O caminho está a ser feito E está a ser seguido E isso depende muito Das instituições E das pessoas Que lecionam Claro Mas o que é importante Pelo menos A minha experiência Enquanto professor Enquanto compositor Enquanto músico Tem que existir Tem que existir uma base Qualquer A nível artístico E eu acho que a música erudita Quando bem entendida E bem interpretada É essencialmente Um grande veículo técnico Para outras coisas Que se possam fazer a seguir E muitas vezes O que é necessário fazer É perceber o que é Que o aluno consegue dar Encaminhá-lo por aí Ver os gostos Por exemplo Dar-lhe uma peça Que ele goste E uma peça Que nós achemos Que seja essencial Motivar por aí Não é isso para mim Eu costumo usar Essa técnica Ok Aprendes uma peça Que tu queres E aprendes uma peça Que eu quero Exatamente E há também O ensinar A população Que tu fazes muito Eu assisti Alguns Onde tu vais Explicando às pessoas Exatamente O que estás A transmitir Eu gosto Eu gosto de contextualizar Aquilo que estou A fazer na música Seja que género De música for Mas essencialmente A música De caráter Mais erudito Sem dúvida Porque é aquela Que não está Associada uma letra No meu caso Porque eu sou Compositor Para quando faço Esses concertos Normalmente são Concertos de piano Solo Duetes Trios Pronto Por aí E gosto sempre De contextualizar Aquilo que estou a fazer Não só a nível histórico Como também A nível musical Porque às vezes É muito importante Eu por exemplo Lembro-me dos concertos Que faço Com a professora Isabel Reis Que é uma soprano Residente Inglesa Mas residente No Algarve Já há muitos anos E ela canta Essencialmente Música Lírica Portanto Ópera Líder E as pessoas Sentem-se muito mais Próximas do que ela está A cantar Quando eu faço Uma explicação Do que é que é aquilo O que é que ela está A cantar Porque a maior parte Das letras são Italiano Alemão 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 Concretamente Nós temos Nós temos as condições Temos o público Que gosta Portanto O Luís tem um público Tem o público dele Que vai Tem o meu público Que vai Aos nossos concertos Portanto Há trabalho Para toda a gente Agora O estatuto do músico Profissional Não está muito bem definido Isso é que era importante É pá Eu na minha opinião Concordo completamente Com o Domingos Na íntegra Depende Mas também depende Do músico Aquilo que ele faz Se tem público Se não tem público Se dedica Simplesmente A tocar Porque isso Aí na minha opinião É possível fazer isso E de uma forma Com bastante sucesso Quer a nível artístico Quer a nível monetário Mas É essencial Ter Ter o público Para isso Isso é fundamental Se não tivermos o público É complicado E Eu nunca fui apenas Músico profissional Eu sempre tive uma atividade Professor paralela E há muitos músicos Que trabalham assim Sim Não é Porque evidentemente Vivermos só da música Só a tocar Como tu sabes Os concertos Escasseiam Hoje em dia E cada vez Há menos por propostas E os cachês também São cada vez mais baixos Os cachês são iguais São iguais aos que eram Há não sei quantos anos atrás Há 20 anos atrás Pois Agora são Agora são Sem dúvida Mas existem várias atividades paralelas Que se podem fazer Evidentemente Se eu quiser fazer uma Construir uma carreira Com músico profissional Tocando as minhas coisas Só Como compositor Vai ser complicado Ou sou um músico conhecido A nível nacional E vende discos E tem concertos Ou então é complicado Mas existem outros mercados paralelos Claro Nos quais se podem E se deve fazer música E diz-me uma coisa Exatamente como Existe a ordem dos médicos A ordem dos advogados Achas que deveria haver Uma ordem dos músicos? Eu acho que deveria haver Um sindicato dos músicos Isso era uma ideia Já houve em tempos Já houve em tempos Eu ainda tenho carteira Tu ainda tens uma coisa Que se perdeu Que se deveria revalidar Sem dúvida Na minha opinião A carteira profissional Quando nós dizemos estas coisas Não estamos reclamando Sobre aqueles miúdos Que querem tocar Geralmente eles sentem-se Sempre um bocado atingidos Sobre isso De modo nenhum Quando nós dizemos estas coisas Estamos zelando Pelo futuro deles Como músicos Sim, sem dúvida Porque era porque Se conseguíssemos criar condições Havia muitos miúdos Que podiam ter uma boa profissão Como músico Sim, sim E ter uma boa vida Como músicos Claro E assim Estamos numa onda Completamente Fora de jogo E a profissão Vai se degradando Cada vez mais Sim, sim Acontece Mas é preciso Todos nós lutarmos Pela dignificação Da nossa profissão Exatamente Eu tento fazer isso Todos os dias E acho que todos os músicos Vêm fazê-lo Eu também Dignificando aquilo que fazemos De uma forma responsável Honesta, profissional Olha Luís Vamos ouvir mais um temazinho Está bem? Que é para alucinar a alma Exatamente Lá vai As horas correm livres Entre nós dois Primeiro prazer Vê-se depois Enganamos toda a gente Semeamos paixões Em terra doente Coisas que a nós resultam bem Tu sabes é difícil Viver assim Estou tão mal contigo Estou tão mal contigo Mas pior sem ti Não dá para perceber Situações invertidas Questões de poder Coisas que a nós resultam bem Eu já fiz tudo o que podia Para te mudar O provérbio O provérbio O provérbio água mole Em pedra dura Fica pela metade Não parece vingar És arrogante Reputente E acima de tudo És inconveniente Eu não entendo Como me foi apaixonar E escolhemos um momento Para recordar Uma chama que perdure Sem se apagar Discutimos condições Acabamos lado a lado Sem inibições Coisas que a nós resultam bem Eu já fiz tudo o que podia Para te mudar O provérbio água mole Em pedra dura Fica pela metade Não parece vingar És arrogante Reputente E acima de tudo És inconveniente Eu não entendo Como me foi apaixonar Eu não entendo Como me foi apaixonar E mais um temazinho Aqui do Luís Conceição Espero que tenham gostado Paula Pois eu tenho aqui Que continuar a falar com ele Acerca do que ele costuma fazer Ele trabalha com imensa gente Ele tem uma atividade Muito, muito intensa Como músico E trabalha com muitas pessoas Por exemplo Estou-me a lembrar De uma peça Que ele costuma Que eu ouço Vejo ouço no Youtube Muitas vezes Com o Paulo Girão Tu trabalhas com muitas outras pessoas Fala um pouco disso Desse intercâmbio Dessa partilha de trabalho com outros A profissão Portanto O instrumento piano É um instrumento Um bocado misantropo Nós passamos muitas horas sozinhos É um pouco Como a guitarra Porque é um instrumento Autossuficiente E há uma certa tendência Na fase inicial Da aprendizagem Em passarmos muito tempo Sozinhos Isso é perfeitamente natural Coisa que não acontece Com os instrumentos melódicos Como a violina Flauta A própria bateria O baixo Precisam sempre De uma base de conjunto Mas nós não Mas eu sempre Sempre gostei muito De trabalhar com outros músicos E tenho vários projetos Eu diria Diz dezenas de projetos Com artes transversais Não só com música Mas também com cinema Com teatro Com poesia E trabalho Com vários Vários artistas Meus amigos pessoais todos Porque eu acho Que trabalhar na música Fazer música Com uma pessoa Com a qual Nós não nos identificamos É muito complicado É muito complicado Eu acho que não consigo Mesmo Já fiz Já fiz Quando não há sintonia Quando não há sintonia É complicado É complicadíssimo É o que eu chamo Um frete Pois, pois O Paulo Girão É um flautista Espetacular É uma pessoa encantadora Um gajo que está Sempre bem disposto E nós temos Esse projeto Que é o do Gicom Que é o Girão Com Conceição E ainda continuou Sim, continuamos Fazemos aí várias coisas E ele é É um músico também Que tem Tem várias facetas Ele não é só músico A escola dele É toda música erudita Mas ele também improvisa E é um Um showman Porque gosta muito Do palco E está sempre Sempre a fazer Aliás, nesse vídeo Ele faz lá Fazemos lá uma encenação Eu vou-lhe secar as lágrimas No meio das cartas de monte Eu gosto disso Esse tipo E pronto E tenho vários Vários projetos Com Mas trabalhas com muitos músicos Não trabalhas só com ele Trabalhas E mesmo aí Nos concertos Costumas fazer Entre a vida Apresentas outros professores Outros outros músicos Sim, sim Sempre, sempre Sempre Com vós O professor Isabel Reis O professor José Nunes O violinistas O Ian Por exemplo O Ian Pipal Da Orquestra do Algarve Procuro trabalhar Com o máximo De músicos E o máximo De influências possíveis Para mim isso é muito importante Para enriquecer A minha própria musicalidade E saltas também Da música Para outras coisas Portanto Estou-me a lembrar Por exemplo Do Metrópolis Com o filme Do Fritz Lang Sim, sim, sim Tu apresentaste No Senas Uma vez Mas apresentaste Em outros locais Eu já fiz esse concerto Um bocado por Espanha França Portugal Já andei com esse espetáculo Agora está um bocado parado Porque também Os cineclubes Praticamente foram todos À falência Mas a última Fiz em 2011 Ou 2011 Ou 2012 Eu não me lembro Uma digressão Pelo norte Pelo norte do país Com um projeto Que era o Almargem No Rio Douro E fiz cerca de Cinco concertos Com esse projeto Esse é um projeto Que nasceu Com o Sandro William Junqueira Também Pois eu ia falar nele Agora a seguir Porque também fizeste Grande amigo Com poesia de pessoas E o Sandro Uma vez chegou ao pé de mim Isto foi uma coisa Muito estranha Chegou ao pé de mim Com um grande stress E disse Epá Queres-te fazer Um projeto Para a ordem dos arquitetos E isto foi Isto foi mesmo assim Temos cinco dias Para fazer É o Metrópolis Vai ser integralmente Projetado Estamos a falar Do Metrópolis original Tem duas horas e vinte Integralmente Projetado E tinha falado Com o Ayros Que é Não sei se lembras O Ayros Um guitarrista Que era diretor Do Amar a Mália Sim, sim, sim O Ayros O guitarrista Espetacular Mas o Ayros Não conseguiu fazer Música para aquilo tudo Então a cinco dias Do espetáculo Havia 15 minutos De música composta Para o filme E o gajo chegou ao pé E me disse É pá Eu vou recitar Umas poesias E tu pá Toca piano Em cima daquilo E eu lembro-me Perfeitamente Que eu sou uma pessoa Muito pragmática E disse Quanto é que se ganha Essa parte é importante E fui logo E fui Pronto Não foi para ele também Mas pronto Isto é um à parte E fizemos esse concerto Foi um espetáculo Eu estive durante Duas horas e vinte A descascar A tocar piano É uma coisa impressionante Praticamente tudo improvisado Tudo improvisado Tinha escolhido Três ou quatro temas meus Cheguei ao fim Tinha alma vazia E depois fizemos isso No teatro de letras Também Em vários sítios Os dois Em escolas também Em escolas também E depois O que aconteceu Foi que eu Com a autorização dele Porque a ideia principal Tinha sido dele Eu depois resolvi Desvincular-me da poesia E fazer Pedir autorização À SPA Para poder Entre aspas Mutilar o filme Passar duas horas e vinte Para uma hora Formar de concerto E todo com temas meus Com improvisação também Foi assim que eu ouvi No Senas Foi assim que tu ouviste No Senas E também apresentaste Em algumas Exatamente assim Também em algumas igrejas Se não me engano Numa Na de São Sebastião Sim Uma vez Mas tenho andado um pouco Por todo o lado Já apresentei No festival Nas mostras de cinema Internacionais Em vários Em vários sítios já Só que pronto É complicado E neste momento Estou mais Estou a preparar Mais dois CDs Que vão Vão sair Se Deus quiser Até dezembro Deste ano Um de canções Piano e voz E outro com Os Gleba Que são a minha banda De originais E estou a pensar Até dezembro Ter esses dois CDs Cá fora E possivelmente Um terceiro CD De piano sol Mais um Piano sol De composições Para piano sol Portanto não tenho tempo Para manter os projetos Todos Mas o Metrópolis Pode ser reavivado A qualquer momento Porque eu lembro Perfeitamente Agora está todo Esquilizado Agora está todo Esquilizado Mas houve uma altura Onde aquilo estava Totalmente improvisado Agora já não Agora já não Portanto agora é fácil Tenho um guião E sigo E sigo basicamente Mas tu com o Sandro Junqueira Fizeste também outros projetos Com poesia Em que ele lia a poesia De pessoa De pessoa de Cesarini E provavelmente de outros Não tenho a certeza E muitas coisas Fizemos uma peça De Gonçalo M. Tavares Uma adaptação Que ele fez A dramaturgia No Teatro da Trindade Em 2009 Para aí 2010 Onde eu fiz a música Para essa peça Teatro ao vivo Estava dentro de uma casa A tocar o piano ao vivo Era o pianista do bairro Porque a peça Chamava-se Os Dois Senhores É uma peça em dois dias E com o Sandro já fiz Muita coisa interdisciplinar No domínio da poesia E da literatura Porque ele é Uma pessoa Um homem com uma cultura Literária muito grande E foi ele que E lá da gaveta Ainda está na gaveta Acho que a gaveta já fechou Já fechou? Sim, acho que sim É uma pena Não sei Por acaso nunca mais trabalhei Ele recabrita Sim Pessoas extraordinárias Sim, sim, sim Eu acho que ele já não trabalha Na gaveta Já não falo com o Sandro Porque estas pessoas Ele tem a família dele Eu tenho a minha vida E as coisas Perde-se Um pouco por acaso Defundei-lhe no outro dia Do nada Para saber como é que ele estava Ele disse que estava tudo bem Estava a dar aulas Estava a produzir peças Estava a escrever Pronto Mas foi Ao Sandro Tenho que agradecer Uma coisa fantástica Ele deu-me a conhecer A tabacaria Do Álvaro de Campos Uma lacuna Na minha cultura Porque eu sempre gostei De pessoa E todos os heterónimos Mas aquele Eu não conhecia A tabacaria Mas adoraste, claro Adorei E a noblíssima E a noblíssima visão Do César Que é exatamente Uma reflexão Sobre a tabacaria Do Álvaro de Campos Também foi ele Que me deu a conhecer E nós temos um espetáculo Que se chama Entre nós e as palavras Que é basicamente Esses dois poemas Mas com Não só declamado Mas também representado E só com música original Não, tem lá Umas coisas do Debussy No meio Mas o resto é tudo Música original minha Projeto muito interessante E para crianças também Já fizemos muitas coisas Em escolas Agora Já não há assim Tantos apoios Como havia, não é? Está mais complicado Mas ainda continuamos a fazer Então vamos ouvir Mais uma musicazinha Ok, lá vai Há tanto tempo Que ando a procurar Aquele sítio Para me encaixar Mas não consigo Nada se prende a mim Será defeito de produção O dia inteiro Sem passar ninguém E se o cão ladra Passo-me também Eu não aguento Nada se prende a mim Será defeito de gestação E se procuro o teu calor Oh senhora do meu amor Basta ligar-te Não tardas em chegar E se procuro o teu calor Oh senhora do meu amor Contigo é tudo bem melhor Ando perdido Mas sei o lugar Que necessito Para me confortar Foi nos teus braços Na tua voz Na tua voz Na tua voz percebi Tudo bem melhor Tudo bem melhor Não tardas em chegar Não tardas em chegar E se procuro o teu calor Oh senhora do meu amor Contigo é tudo bem melhor Contigo é tudo bem melhor Contigo é tudo bem melhor E foi assim mais um tema do Luís Conceição Espero que tenham gostado Sempre bom Oh Paula Eu agora enquanto estava ouvindo este tema Estava-me lembrando Estás a ver aquela ideia Que a Associação Minarifa teve Que tu tiveste como coordenador Sim No grupo de música Eu fiquei Eu fiquei super feliz Quando tive o prazer de conhecer o Luís Uma noite destas ali num café É verdade É verdade Já tivesse falado contigo Mas de uma forma muito rápida Não te conhecia ainda mesmo É super gratificante E alimenta o espírito Quando pessoas Assim se conhecem Eu gosto muito de conhecer pessoas assim Por isso é que eu propus à Paula De se fazer uma Pelo menos uma vez por mês De maneira que os músicos Se pudessem encontrar E passar por esta experiência que eu tive Que é conhecer outros músicos Falarem Estás a ver? Descobrir que afinal de contas Há pessoas interessantes Ou desinteressantes Qualquer coisa Mas pelo menos Falarem e conhecerem-se Isto para mim era super importante Porque isto pode ser um ponto de partida Para a resolução de muitos problemas Pode ser um ponto de partida Não quer dizer que é Claro Mas se o pessoal não se conhece Por que razão? Há músicos aí Por que é que não falamos uns com os outros? Paula O que é que tu achas disso? Eu acho que qualquer Qualquer atividade Que tenha como Como objetivo Enriquecer a nossa vida cultural E promover A arte A música Acho que qualquer uma dessas atividades É É bem-vinda Entre Tavir Ou qualquer outra cidade Não é? Bem, neste Eu penso que O que o Domingos pretendia Não era apenas Com os músicos de Tavir Era com os músicos Do mundo inteiro Se fosse possível Se fosse possível Porque o facto de nós conhecermos outras pessoas Já é mais um livro Que nós pomos na nossa estante Claro É pá Para mim é fantástico E eu gosto muito disso Por isso eu deixava aqui Pelo menos para a malta se juntar E beber um copo Porque por trás do copo Vem muita coisa Uma cervejinha Sim, sim Exatamente Conversar Claro Conversar sobre as suas próprias experiências Mas portanto Muitas vezes pode parar à própria Diz-lhe aí Quando é que isso acontece São todos os domingos Os últimos domingos do mês No último domingo do mês Às 21 horas Na sede da Associação Minarifa Que toda a gente Penso que toda a gente sabe Onde é que é Se não sabem Fica a renta à estrada nacional 125 Em direção a Faro Por trás da lavagem automática De automóveis Exatamente Entra-se pela mesma entrada Do stand António Pereira Está lá um espaço muito agradável Eu já vi algumas imagens Cheio de campo Cheio de plantas Eu conheço a Paula Já me fez lá uma entrevista A propósito Mas aquilo está diferente agora Na altura estiveste na minha casa Mas também estiveste dentro da sede Sim, sim Mas agora vais estando cada vez Mais Com mais coisas Mais arranjado E pronto Vamos tentando melhorar aquilo É preciso deixar bem claro Que nós não propomos Com isto ser a salvação Dos músicos É mesmo só para tomarmos um copo E conversarmos Claro Dizer as asneiras Todas temos para dizer Claro Conhecermos Sintonizarmos Acho que é uma excelente ideia Exatamente Como há bocado tu dizias Que é impossível Tocar com um cérebro Que nós não sintonizamos Com alguém Sim E ali nós descobrimos Pessoas com quem Sintonizamos ou não E dali podem surgir Muitos projetos Às vezes das sintonias Também se nascem melodias Claro Bonito Paula Bonito poético Não é só das sintonias Obrigada Mas contamos então contigo Não Na medida da minha disponibilidade Exatamente Evidentemente Que não tenho Tu escolheste o domingo Exatamente por isso Não foi O quê? Tu escolheste o domingo Não é por seres domingos É por ser o domingo Quando os músicos menos trabalham Que é quando menos se trabalham Pelo menos o domingo É o dia de descanso Mas as descanso Porque as pessoas também Têm a vida privada E alguns não podem Mas não se sintam obrigados a isso Mas se não tiverem nada a que fazer Vamos embora Juntamos E vamos tomar um cafezinho Que a Paula tira muito bem A Paula tira muito bem café Isso é um bom incentivo Bem Luís Eu penso que não há muito mais para fazer Para dizer As pessoas ficaram A conhecer mais um Tavirense As pessoas ficaram a conhecer mais um Tavirense Que faz um trabalho fantástico Muito obrigado E que muita gente não conhecia Desta forma Espero que vão mais aos teus concertos E as pessoas depois Como é que sabem onde é que tu vais tocar? Esses concertos Que eu faço em Tavirense Normalmente estão publicitados Através da agenda online Da Câmara Municipal Mas eu depois tenho uma base De dados De e-mails De público Costumo utilizar para os meus concertos Fora daqui E as coisas muitas vezes São publicitadas nos jornais E nas rádios E tudo Então procurem E depois vai acontecendo Exatamente Procurem e informem-se E vão ver Onde é que o Luís Conceição vai tocar Fantástico Luís Foi um prazer Passar este momento Aqui contigo Espero que os ouvintes Tenham gostado Foi um prazer muito grande Também para mim Agradecer aqui ao Domingos E à Paula O convite que me endereçaram E desejar Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Um resto Boa tarde para todo o auditório Um abraço para todos Então muito boa tarde a todos Muito obrigada Ao Luís Por ter estado aqui presente E até à próxima semana Até Até Ao próximo programa Da Vira e Musical Fica bem Da Vira e Musical Da Vira e Musical Uma parceria entre a Minarifa e a Rádio Gilão Da Vira e Musical Um programa de Paula Ferro e Domingos Caetano Da Vira e Musical Na Vira e Musical Da Vira e Musical Obrigado.